Coloca o capacete que lá vem pedrada Dessa vez eu não vou perdoar, não Não aceito mais suas vaciladas Cansei de comer na palma da sua mão O amor que eu sentia virou raiva Taca a porta na caminhonete Suspensão, balance, quantas bebês desce Novinho, pedi fazendeiro Com o soltorando e eu fumando Eu vou voltar pra puta, puta, putaria Voltar minha porta pra botar nessas danada Eu vou roçar, roçar, roçar todas as bandida Abre a porteira que eu voltei pra cachorrada Eu vou voltar pra puta, puta, putaria Voltar minha porta pra botar nessa danada Eu vou roçar, roçar, roçar toda a bandida Abre a porteira que eu voltei pra cachorrada Paz, cachorra Tá recuada A boiadeira Na capota da minha caminhonete Suspensão, balance, quantas bebês desce Eu no fim, no fim de fazendeiro Com o soltorando, fumando, fumando, fumando Eu vou voltar pra puta, puta, putaria Voltar minha porta pra botar nessa danada Eu vou roçar, roçar, roçar todas as bandida Abre a porteira que eu voltei pra cachorrada Eu vou voltar pra puta, puta, putaria Voltar minha porta pra botar nessa danada Eu vou roçar, roçar, roçar todas as bandida Abre a porteira que eu voltei pra recuada As boiadeira As boiadeira Tem uma balinada As boiadeira As boiadeira Obrigado.